Fala galera, hoje vamos conhecer o Polo Norte, onde vive o Papai Noel. E lá vamos nós tirar a neve do carro de novo. Mas dessa vez a gente não vai mostrar porque você já deve estar cansado de ver. O pelinho do meu nariz eu senti que congelou. A gente está saindo de Fairbanks agora, a cidade do Polo Norte fica a uns 30 km daqui. A estrada está boa, então acho que vai ser tranquila. E chegamos, aqui parece ser a casa de um duende e ali está a placa. Bem-vindos ao Polo Norte, tranquilona do frio. Ah, estou. Eu coloquei hoje três calças, estou com duas meias. A gente mostrou no outro vídeo aquele negocinho de esquentar. Estou com ele aberto no carro, aí eu fico passando no corpo assim. Está dando para ir. Estou com um casaco embaixo do outro casaco. Ah é, estou com três calças e três casacos. E Boa, está quentinho? Estou um pouco frio no pé, mas acho que é normal estar um frio assim. E aqui estamos, bem-vindos ao Polo Norte. Para quem falar que a gente nunca veio no Polo Norte, está aqui. Bem-vindos ao Polo Norte. Geograficamente falando, o Polo Norte não tem nada lá, é só água, nem dá para ir. Culturalmente falando, muita gente considera ali o Polo Norte já dentro do Circo Polar Ártico. O modo de falar, vou para o Polo Norte. Essa cidade não se enquadra em nenhum dos dois. Ela não está nem lá em cima, no Polo Norte, e nem dentro do Circo Polar Ártico. Só que ela se chama Polo Norte. O nome da cidade é Norte Poli. Então é legal porque aqui nos Estados Unidos, quando as crianças mandam uma carta para o Papai Noel, endereçada para o Polo Norte, a carta chega aqui, chega nessa cidade. Porque o nome da cidade é esse. Então é igual você mandar uma carta para Recife e vai chegar em Recife. Você manda para São Paulo e vai chegar em São Paulo. Se você quiser mandar do Brasil, dá também. Só que aí você tem que escrever Norte Poli Estados Unidos. E aí ontem a gente estava assim, né? A gente vai para o Polo Norte, não sei o que, parará. Aí hoje de manhã o Renan falou, mas você sabe que é uma cidade, né? Eu falei, não, não estou entendendo nada. Deu uma treta para eu conseguir entender que isso aqui era uma cidade e tal. Mas eu entendi. Bom, vamos pegar uma covinha na mochila, que ele precisa ter uma foto aqui. E aí vamos passear na cidade. É. A casa do Papai Norte fica logo ali, ó. Uma covinha fica aqui, ó, escondida do frio, porque esqueceram o casaco dele. Essa é a desculpa para dormir o dia inteiro, né? Hum. Vamos ver se consigo usar o celular com a luva. Funciona? Consegue usar? Funciona a média. É que essa luva também nem foi feita para celular, né? Ela tem um negocinho, mas fica no meio do dedo. E por falar em luva, quando a gente foi comprar a luva, estava muito caro, né, amor? Luva boa, boa. Estava tipo uns 250 reais. Aí essa aqui é boa. Só que o meu dedo, dobra a luva aqui, amor. Aqui, ó, põe para trás que acho que fica melhor de ver. Sobra um monte do meu dedo. Mas tá bom. E a luva do Renan deve ter só uns 15 anos, eu acho. E aqui estamos, na casa do Papai Noel. Existem vários lugares que dizem ser a casa do Papai Noel. Uns dizem que moram no Polo Norte, outros dizem que ele mora na Lapônia, que fica na Finlândia. Lá na Lapônia, inclusive, tem uma casa também. Ele deve morar em todos os lugares, graças à magia do Natal. É, e o que ele faz nessa época do ano? Ele tá aí, ele tá dormindo, ele tá fazendo brinquedo. Vamos ver se ele tá aí, ou se ele tá trabalhando. É, tadinha. Eu tô emocionada porque eu vou fazer xixi na casa do Papai Noel. O frio dá muita vontade no banheiro o tempo todo. Ó, umas cartinhas que as crianças mandam pro Polo Norte. Ó, esse aqui falou que fez um bom trabalho ajudando o pai. E ele queria ganhar um Lego. Tá bom, eu imaginei que fosse diferente um pouco. Mas a casa do Papai Noel é, na verdade, uma loja, ó, de produtos de Natal. Porque dizem que nessa cidade o Natal é o ano inteiro. Nossa, ó, o carinho tá até montando a árvore de Natal. E a gente ainda tá em fevereiro. Olha o quebra-nozes. Ah, olha. Quanto custa um quebra-nozes, amor? Esse aqui tá 35 dólares. Não sei se a gente tá se acostumando com tudo ser tão caro, mas parece mais barato do que eu imaginava. Agora converte. Ó, um quebra-nozes do Guerra nas Estrelas. Ó, sabe que legal aqui? Tem cartão postal, custa 35 centavos. E você pode mandar uma carta daqui do Polo Norte pra casa. Acho que essa é uma das graças aqui. Vamos mandar uma pra ver se chega em casa? Vamos! Vai lá, escolha os cartões, então. Eu acho que esse é o mais bonitinho, né, ó. Ah, esse é da casa do Papai Noel mesmo. E da placa, ó. Legal, do lobo. Ó, essa partinha aqui, ó, são de produtos que são feitos aqui no Alasca. E aí, se você quiser levar um porta-canequinha do Alasca, custa só, ai meu Deus, não quebra, 80 dólares. O Alasca tá mais caro que o copo Stanley. É. Fomos informados que o Papai Noel não tá aqui, porque o Papai Noel tá lá fazendo os brinquedinhos agora. Ele só aparece aqui no final de semana pra falar um oi pra galera e mesmo assim não fica o dia inteiro. O que é uma tristeza porque o Mucuvinha queria acertar as contas com o Papai Noel. Porque o Mucuvinha nunca ganhou presente do Papai Noel. E a gente queria explicar pra ele que a culpa não é do Papai Noel, é que ele não tinha o endereço. Então o Papai Noel não sabia onde ele ia estar. Olha que legal os bonequinhos dos esquimós. Olha que bonitinho esse. Olha o Papai Noel levando uma reina na garupa. Ó, mais umas cartinhas que as crianças mandaram pro Papai Noel. Nossa, esse aqui é um monte de coisa. Esse tem que ter se comportado muito. Ó, esse aqui não pediu nada, tá só agradecendo. Viu? As crianças nunca lembram de agradecer depois. É, amor, o que que é I want? Eu quero. Vixe... Ele quer um monte de coisa, esse aqui também, ó. Ó, que legal a Nicole. Em vez de pedir presente pra ela, esse ano pediu pras criancinhas pobres. Ó, uma cartinha em bralho, provavelmente um menininho cego. Ó, os docinhos de Natal. Ó, algumas camisetas, ó. Querido Papai Noel, não fui eu. Eu posso explicar. É muito tarde pra ser bonzinho. Esse é o Mocovinha. O Mocovinha, dois dias antes do Natal, ele se torna a melhor criança. Não, não é o ano inteiro bonzinho. Olha a cadeirinha do Papai Noel. Pena que ele não tá aí. Ele fica sábado e domingo das 10 às 6. E precisa de máscara pra falar com o Papai Noel. É. Olha que legal esse brinquedinho. Diz que você esquenta ele no micro-ondas, ó. Pra dormir quentinho. Ai... Esse é bom pra Lasca. É. A gente selou o cartão postal, esse que é o selo internacional. E a gente vai mandar pra casa. E aí, tinha essa nota lá, olha que legal. É... Estados Unidos da América, 25 de dezembro. Ho, 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 ho. E olha que bonitinho a traseira. Vem escrito Natal. Eba, vamos dar uma volta. Tem que tomar cuidado que eu li que rolou um assalto aqui em janeiro. Sério? Aqui no estacionamento, assim? É, eu acho que assaltaram um cliente. Nem o Papai Noel, os caras respeitam mais. Ó, estacionamento exclusivo para trenós. Essa estátua aqui, ali, que é a maior estátua do Papai Noel de fibra de vidro do mundo. Bem específico, mas é legal. O Papai Noel vai sentar ali no trenó gelado. Sem chance. É, está aqui o trenózinho para você tirar foto. Se não ligar de ficar com a bunda fria. Ah, será que o Papai Noel mora ali, ó? Olha, aqui ficam as renas do Papai Noel, ó. Ali, ó. Será que tem? Quantas são? São sete? Não sei, amor. Eu só conheço o Rudol. Oi! Ali tem seis. Eu não sei se vai dar para ver. A rena está tossindo. Será que até ela está com frio? Pode falar o que for. Que os bichinhos aguentam, não sei o que. Mas a gente vê assim, ó. A gente morre de dó. Mas acho que a rena gosta do frio. Sério? Só tem rena por aqui, né? Não deve gostar do calor, senão elas desciam lá para... Ah... Para o Brasil. É. Nossa, teu olho está congelando, ó. O cílio? Sério? Está friozão. Eu estou aqui, ó. Com o negócio na mão. Olha as casinhas. E aqui dá para chegar mais pertinho delas, ó. Vamos ver como elas são. É a primeira vez que a gente vê uma rena. E estão tudo tranquilona, deitada na neve. Oi, rena. Quer mudar para Curitiba? Será que elas vão achar o inverno de Curitiba muito quente? É. Não, carinha vinda. E elas levantaram. Vão dar uma volta. Pede para o moço para a gente entrar. Nossa, amor. Olha como está a tua máscara. Tudo molhado, ó. Mas aqui é muito bom usar a máscara, que ela esquenta. E ela esquenta bem. Apesar de ser fininha, ela... Você sente... Protege a cara do vento. E, bom. Vamos voltar para o carro para a gente se aquecer um pouco. E dar mais uma volta. E ver o que mais que tem aqui na cidade do Polo Norte. Ver a Michelle correndo é uma coisa rara. Acho que o frio apertou mesmo. Corram esquentar o pé. Gente, está muito frio. Muito, muito, muito frio. Eu estou esfregando um saquinho quentinho. No dedão. Beleza. Esse é o posto de correio do Polo Norte. Vamos colocar nossa cartinha aqui. É aqui que chegam todas as cartas das criancinhas. Aí eles já encaminham para a casa do Papai Noel. Eu acho que eu não preciso nem entrar na... Posso só colocar a carta aqui. Está tanto frio que até a nossa câmera parou de funcionar lá fora. Travou. Mas está entregue. Tomara que chegue. Agora estou esquentando a mão. Fui sair sem luva só para entregar a carta. E, pô, gelou. Viu como eu tenho que ficar de olho? Olha que legal. Desse lado da rua aqui, ó. Os postos são em formato de doce de Natal. Ah, esse é o legal também. A gente está procurando aqui um lugar para estacionar para mostrar a vila do Papai Noel. Só que não tem. A gente não quer ficar filmando de dentro do carro, mas a gente não está conseguindo estacionar. Olha que bonitinho. Aqui tem um lugar, mas... Nossa, uma garagem igual de filme. Meu Deus. Olha o tanto de neve na frente da casa dessa pessoa. Amor, parece muito filme, né? É. Parece o vila de Papai Noel também. Também. A rua se chama boneco de neve. Ah! E não fizeram boneco de neve na entrada da rua. Ai, que vacilo. Tá bom, amor. Vamos procurar um duende agora. Essa cidade aqui tem pouco mais de 2 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. Mas aqui teve um Extreme Makeover. Que é aquele programa que eles pegam uma casa velha e reconstroem. Acho que eles fazem uma casa nova. Ai, eu amava aquele programa. Onde é? Vamos procurar a casa. Eu anotei o endereço. Olha que bonitinho. Amor, eu concordo. Tem carinha de vila de Papai Noel mesmo. E olha, ali é o mercadinho do Santa Center. Olha uma pontezinha aqui que bonitinho. Ai, gente, veio procurar a escola. Mas tem trânsito aqui, ó. Eu acho que está vendo o horário de saída da escola. O pai deve estar vindo buscar o filho. Gente, a fila começa ali, ó. E vai embora. Ai, que legal. Vou pegar as criancinhas na escola. Olha o pequenininho saída nesse fio. Olha o irmão dele é militar. O pai. Ai, que lindo. Ai, que bonitinho. Eu acho que não deu a hora da saída da escola ainda. Os carros estão lá parados, os estacionados. Os na fila. Ai, eu falei pro Renan, para o carro aqui. Vão ficar andando e tal. O Renan falou, a gente está nos Estados Unidos. Não dá pra ficar passando na frente da escola o tempo todo, não. Vai saber o que eles vão pensar. E foi essa aqui, ó. A casa que o Extreme Makeover construiu. É grande, é linda. Eu tinha minhas dúvidas se eles construíam mesmo, mas está aqui, ó. Está construído. E o legal é que aqui, ó. Essa galerinha aqui colocou duas, tipo, coisa feita de lona. Duas garagens para guardar as coisas. Isso aqui é casa de rico, não é, amor? Acho que é. Olha só. Lá atrás tem mais um negócio. O carro deles fica escondido lá atrás. Nossa, olha do lado. Gente, eles constroem casa de verdade. Quem quiser ver esse episódio, se chama Família Roger. É o episódio. Se procurar no YouTube aí, Extreme Makeover Alaska. A história é que era uma família bem pobre. Era uma mãe solteira, tinha oito filhos. E eles moravam tudo numa casinha. Aí acho que morava mais o irmão adotivo dela com três filhos. Então era treze pessoas numa casinha minúscula. Aí os caras vieram e construíram essa casa enorme. Mas eles venderam. Acho que ficaram seis, sete anos com a casa e venderam porque... Aí os filhos foram crescendo e foram saindo. Foram indo morar em outro lugar. Então não fazia mais sentido ter uma casa tão grande. E aí a gente leu que essas casas desse programa... Voluntários da cidade ajudam a construir. E aí quando essa casa foi colocada à venda... A galera que ajudou a construir entrou na casa... Pra ver qual era a situação da casa e tal. Aí teve uma galera que falou que alguns lugares estavam bons. Mas que alguns já estavam bem destruídos. E que eles ficaram tristes de ver o trabalho deles. Pena que não tá vendo agora pra nós entrar. Esse bairro aqui é um pouco afastado da cidade. Já é uns dois quilômetros do centro. Meu Deus, espera. O nome da rua é Irene Mãe. O nome da minha mãe é Irene. Meu Deus. Desculpa, amor. E olha, é um bairro bem isolado mesmo a Neve. As casinhas são tudo longe, tudo... De filme de terror. De filme de terror que você fala... Meu Deus, como alguém foi morar ali? E na Neve, a Neve cobre tudo. Fica difícil dirigir. Difícil saber o que é rua e o que é entrada pra casa das pessoas. E o que não é nada. E o que pode ser um acostamento e tal. É por isso que a gente não desceu aqui ainda. Tentar voltar pra uma avenida? É. Voltar lá pra nossa cidade. Porque aqui já vimos tudo que tinha que ver. Chegamos de novo aqui em Fairbanks. E olha só como é bonitinha a rua principal da cidade. Os postes são bem bonitinhos. Beleza, tamo de volta em Fairbanks. Vamos mostrar um pouquinho a cara dessa cidade. Olha uma joalheria. Ela se chama Corrida do Ouro. O nome combina. Porque Fairbanks surgiu porque acharam ouro aqui na região. E aí a galerinha veio pra cá atrás e fundou a cidade. Aí o ouro foi acabando. Depois veio a época do petróleo. Hoje tem uma universidade e tudo. E também se tornou um local bastante turístico. Principalmente porque a galera vem aqui pra procurar a Aurora Boreal. E aí eu acabei nem falando por que a cidade do Polo Norte se chama Polo Norte. A verdade é que foi uma jogada comercial mesmo. Um investidor lá teve a ideia. Falou pode chamar Polo Norte e pode atrair umas fábricas de brinquedos pra cá. Que imagina que legal, né? Você ter um brinquedo fabricado no Polo Norte. Mas acabou que tomou outro rumo ali. A cidade virou a cidade de Papai Noel mesmo. E bom, tá tudo congelado aqui. Olha ali uma estátua dos esquimós. Acho que eu não vou conseguir chegar lá perto. Tá afundando muito. Mas é o povo nativo aqui da região. Dois esquimós e o cachorrinho lobo do lado. Um dos motivos que a gente veio pro Alasca a gente tinha esperança de conhecer mais da cultura dos esquimós mesmo. ver se tinha um contato aí com a galera, aprender das tradições. Mas parece que se perdeu tudo, assim. Já não tem mais nada. Ainda existe aqui a galera, os descendentes dos esquimós. Esquimós mesmo, você vê no rosto das pessoas. Mas a tradição acabou. Teve um... Logo que os Estados Unidos compraram o Alasca Eles começaram um processo de destruição total da cultura. Inclusive no começo os esquimós eram proibidos de frequentar lugares que os americanos frequentavam. No começo eles não eram americanos. Os Estados Unidos demorou décadas pra dar cidadania pra galera. E tinha lugar assim que falava que tinha uma plaquinha na frente que falava proibido cachorro e proibido esquimó. Tipo, olha a comparação ridícula, né? Era no mesmo nível, os dois. E diz que foi proibido até que eles falassem o idioma deles. Tentaram cortar o idioma, tipo, festival, não sei o que lá. Tudo isso foi cortado. Hoje existe até um centro de tradição dos povos nativos aqui. Mas a gente viu lá, tem umas roupas antigas. Você pode tirar foto com a roupa deles. Mas não tem nada, assim, verdadeiramente autêntico. Inclusive aqui teve nos anos 50, começo dos anos 60, um projeto chamado Chariot. Que os Estados Unidos queriam construir ali uma marina, um porto na região. E pensaram em bombardear tudo, explodir bomba atômica. Pra abrir o caminho, né? Pra ficar mais fácil a construção. Só que tinham medo da contaminação atômica. Pensaram, pô, será que vai dar problema, né? Vai contaminar os rios, vai contaminar os animais. Então eles tiveram uma ideia. Falaram, bom, vamos fazer uns testes no povo nativo. A gente expõe eles à radiação e vê o que acontece. E fizeram. Puseram essas pessoas em contato com radiação. Pra ver, sem eles saberem, sem consentimento, nada. E perceberam depois que a galera começou a morrer de câncer. Meu Deus! E aí teve protesto, tudo. E não seguiram adiante com a ideia da construção do porto. E descobrimos. O rio tá congelado mesmo. Olha só que legal. Estamos vendo uma ponte, é engraçado, né? Olhando no inverno, deve precisar que é uma ponte pra nada. Porque a gente pode andar lá por baixo. Inclusive tem marca ali, parece até de pneu. E tem os postezinhos, será que é pra esquiar? Ou pros motinhos de neve? É louco, né? Bem louco. A gente não vai descer lá porque a gente ainda tem medo de andar em cima de rio congelado. É, a gente é de paz tropical, né, gente? A gente não tem esse costume, não. E esse memorial aqui é legal de mostrar, que é uma cena rara também de ver. Mostra um soldado americano e um soldado rosto juntos, combatendo juntos. Esse memorial, Alasca, Sibéria, Segunda Guerra Mundial, marca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos demoraram um pouco pra entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo com Hitler avançando lá na Europa, os Estados Unidos falaram Não, isso é problema europeu, não quero me meter. Eles entraram depois que o Japão, que era aliado da Alemanha, atacou o Pearl Harbor. Aí eles falaram, não, a guerra chegou aqui, vamos entrar também. E aí os russos também estavam contra Hitler, né, assim como Inglaterra e tal. Então, nesse momento, Estados Unidos e Rússia foram aliados. Inclusive aqui no Alasca construíam aviões e os soldados russos vinham pra cá pra pegar esses aviões e usar na guerra. Tá tudo branquinho aqui, ó, e aqui onde você fala não tá. O Renan falou que muita gente vem pra cá pra caçar a aurora boreal, né? A gente não vai tentar caçar a aurora boreal porque, assim, tá muito frio. E a gente tentou lá na Rússia e a gente não viu verde como a gente imaginava que via e tal. E aí a gente andou lendo e a galera que vinha pra cá também fala que não vê verde, né? Vê branco e tal. Então a gente decidiu que um dia que a gente tiver muito dinheiro, aí a gente vai lá pra onde, amor? Pra Noruega, pra Finlândia, que dizem que lava é verde. Então a gente não vai arriscar sair no menos 30 pra não ver nada. E além disso, os dias estão todos nublados aqui. A gente não pegou nem um dia de céu limpo, então nem adianta sair. A gente não vai conseguir nem ver fraca ela, não vai ver nada. Ó a temperatura aqui, ó. Tá menos um grau. Aqui eles medem a temperatura em Fahrenheit, né? No Brasil a gente mede em graus Celsius. Então menos um deles equivale, acho que a menos, quase menos 20, nossa. Na verdade o mundo inteiro usa graus Celsius, menos os Estados Unidos, que usa esse aí. E aí é curioso porque no Brasil, né? Que a gente tá acostumado com calor, quando faz zero graus é muito frio. E aqui também, só que aí quando faz o zero graus deles, eles consideram muito frio. Quando a gente tava na outra cidade, a gente veio pra cá, a gente conversou com uma mulher no supermercado e ela falou Nossa, vocês vão pra Fairbanks? Lá faz muito frio, lá faz zero graus, faz menos de zero graus. E a gente pensou na hora, ué, mas zero graus vocês estão acostumados, né? Tá fazendo menos seis aqui, né? Tava menos dez, sei lá, tipo assim. E aí depois que a gente viu, não, mas é que ela tá falando em Fahrenheit. No Celsius, na escala nossa, né? O zero grau significa a temperatura que a água congela e os cem graus a temperatura que a água ferve. No Fahrenheit, zero graus é quando é muito frio. Acho que esse foi o parâmetro que o cara usou. Ele falou, nossa, tá muito frio, esse é o zero. E os cem graus é, dá uns trinta e sete graus e pouco da nossa escala. Que é quando a pessoa começa a sentir febre. Então eles já sabem, né? Se a temperatura passa dos cem graus da pessoa, significa que ela tem que tomar remédio porque ela tá doente. E por hoje é isso, galera. Tá muito frio, não dá pra aguentar mais ficar filmando na rua. Então até a próxima.